Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem ativar um pop-up aqui no seu Samsung Galaxy S21 FE Tá bom? Então vamos lá, pra você ativar o pop-up é muito simples Primeiramente você vem, tá? Você vai estar entrando aí nas configurações dele Após você acessar as configurações dele Você vai descer um pouco e vir na opção que fala sobre recursos avançados Clicando em recursos avançados você vem aqui em múltiplas janelas E ativa a janelinha de exibição, de pop-up Ativando essa janela, certo? Como é que acontece? Vamos só aumentar um pouco a largura dela Você vai arrastar aqui e você vai ver que vai abrir ela, certo? Por exemplo, estamos aqui em um aplicativo e você quer abrir a janela de pop-up Pode ser até aqui mesmo Você arrasta e abre, certo? Aí você ativa a janelinha de pop-up dela, tá bom? Então vocês podem estar fazendo o processo dessa forma, certo? Pra ativar o pop-up Ativei e já posso estar utilizando ele sem nenhum problema Aqui no meu Samsung Galaxy S21 Certo? Então é isso Até a próxima, pessoal Valeu e tchau!